Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mon, é isso aí galerinha, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E é mais um episódio aqui da série Minecraft Fundo do Mar, isso mesmo Depois de alguns dias aqui sem o episódio aqui dessa série, estou voltando aqui porque vocês estão pedindo bastante pra mim lá nas redes sociais Lá no Twitter e também nos comentários, é isso aí Então voltando aqui com a série aqui no canal, porque esses dias a gente estava fazendo mudança Quem viu o vídeo de ontem aqui, o vídeo que saiu ontem à noite, o vídeo anteriorzinho Eu estava mostrando aqui um pouquinho da nossa casa e fiz também um desafiozinho com o Sr. Pedro, com o Keybox e com o Orionzinho Um desafio bem legal valendo dinheiro Então depois que acabar esse vídeo, você vai lá assistir também e comenta, chega lá no vídeo e comenta Eu vim da série Fundo do Mar, pra eu saber que você veio desse episódio de hoje, tá bom? Mas não vai agora não, fica aqui, fica aqui porque hoje o vídeo é polêmico É polêmico! Você viu o título aí? Você já viu esse título? Então, você concorda com ele? Então, quem falou esse título nem fui eu, galera, nem fui eu Quem falou esse título aí foi o JuanGamerBR Ele falou, sua casa é melhor do que a do JazzGhost Vou até colocar na tela aqui, deixa eu colocar ele aqui no muralzinho Que eu nem estreiei ainda, tenho que estreiei ele Vou colocar aqui pra vocês verem Olha só o comentário que o JuanGamer mandou Ele falou que a minha casa é melhor do que a do JazzGhost Não fui eu que disse, fui ele Agora o que eu quero saber de vocês é se vocês concordam Deixa eu mostrar de novo pra quem ainda não lembra Ah, meu Deus, agora sim Pra quem não lembra como é a minha casa, vamos aqui Como é a minha casinha, como ela tá ficando Vou mostrar pra vocês de longe Olha só aqui Tá ficando bonita, não tá, galera? Bem bonita E tem algumas coisas pra eu acabar ainda Tipo a linha aquática, falta eu finalizar Falta eu finalizar a linha de trem Aqui embaixo eu vou mexer em algumas coisas aqui, ó Vou dar uma melhorada nessa escadinha E tal, vou colocar uns... Uns... como é que chama? Aqueles corrimões Só que eu vou colocar corrimão de ferro Colocar um monte de coisa Olha a tartaruga aqui E aí, João! Beleza, João? Tudo jóia? Ó, tá cheio de peixinho aqui, João A Maria nada de aparecer aqui, né? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou mostrar o casamento do João e da Maria Pra quem tava acompanhando a live lá na StreamCraft Sabe que rolou o casamento do João e da Maria Então eu vou fazer assim, ó Vou mostrar pra vocês como foi esse casamento Em um dos momentos em que a Maria apareceu Porque ela fica invisível Eu já acho que ela anda... Ela achou o portal ali embaixo O portal das tartarugas Que leva pra outra dimensão Não sei De repente ela vai pra um outro lugar De repente ela aparece aí no mundo de vocês Eu não sei Porque é muito esquisito Enfim Vamos ver como foi o casamento do João e da Maria Agora Então, galera Olha só Eu tô ao vivo aqui na StreamCraft E meu Deus do céu Eu vim só dar uma conferida Ver como é que tava aqui o João na solidão E aí eu vi que a Maria reapareceu Olha a Maria louca lá no fundo Olha ali Maria a louca Ela está aqui Vamos pegar as coisas aqui pra poder dar de presente pra eles Maria, nada de ficar invisível, hein Maria Sua doida Olha ela aqui Louquinha Eu falei pra vocês que a Maria tava invisível A Maria tem poderes, galera Vem os dois aqui Uhul Vamos finalmente fazer o casamento da Maria com o João Vem Maria Sua doida Olha a Maria louca É só subir Maria A Maria é meio doida Ela é meio doida Vem Maria Não quer vir, não? Aqui, pronto Pronto Ah, meu Deus Meu Deus A Maria não consegue subir Eles tão se apaixonando E pronto E pronto Vocês viram aí o casamento do João e da Maria Pois é A Maria se casou com o João E deixou ele sozinho Largou ele na casa Ou ela foi em outro lugar Ou então ela tá invisível em algum canto aqui Eu acho que ela tá invisível, gente Acho que ela tá em algum cantinho ali Olha, de repente ele tá trombando nela ali, ó Tá vendo ali, ó? Olha Olha ele Todo bugado Meu Deus do céu O aquário mais bugado do mundo Que aquário maluco Vocês gostaram do casamento do João e da Maria? O que vocês acham que tá acontecendo com a Maria? Ela tá tímida, tá com medo do João Tá tímida por causa das câmeras O que vocês acham? Porque esses dias eu entrei aqui Antes de a gente mudar pra essa nova casa Eu entrei aqui e a Maria tava ali Paradinha Junto com o João E aí eu até pensei em gravar Só que meu microfone já tava guardado na mala Não deu pra gravar Mas a Maria tava ali paradinha do lado do João e tal Falei Ah, você tá aqui e tal E aí ela sumiu de novo, enfim A Maria fica sumindo o tempo todo Vamos pegar batata, galera? Vamos pegar batata E aproveitar que as batatas são saudáveis E vamos colocar uma tocha aqui Assim, pronto Jogar Dessa vez eu tenho que jogar uma batata aqui, ó Eu acho que aqui vai Aê! Pronto A batata tá aqui Neste cantinho Vamos colocar ela em cima da vela Porque agora chegou a hora do Parabéns! É isso aí! Parabéns! Feliz aniversário Pra todo mundo que tá fazendo aniversário aí nesse dia Fez nesses dias aí Se você tá fazendo aniversário aí Hoje ou amanhã Ou essa semana Comenta Que eu vou anotar E vou cantar um parabéns especial pra você Beleza? Esse parabéns de hoje aqui Vai pro Rezange Que fez aniversário semana passada Finalzinho da semana passada Ele fez uma festa que a gente acabou não conseguindo ir na festa dele Porque, né? Tava de mudança Enfim Deixa aqui registrado Então feliz aniversário Parabéns aí Muitas felicidades Três é saúde Sucesso e sabedoria E é isso! Beleza? Então comenta aí, ó Comenta Mal amanhã é meu aniversário Mal ontem foi meu aniversário Mal eu fiz aniversário semana passada Comenta Porque eu vou cantar parabéns pra você No próximo vídeo Beleza? Então é isso É isso mesmo Ah, ó Eu comecei aqui Nem expliquei pra vocês, né? É... Os episódios aqui da série Minecraft Fundo do Mar Vai ter ao vivo sim Vai ter ao vivo sim Mas também vai ter gravado Porque tem muita gente que prefere o gravado Porque é mais fácil Tem bastante comentários e tal Que vocês fazem Então eu vou meio que fazer De vez em quando faço um ao vivo De vez em quando eu faço um gravado O importante é você se inscrever no canal Ficar ligado em todas as atualizações aqui Sempre que sair vídeo Você vem e dá uma olhadinha, ó Vou deixar até marcadinho já com você Ih, meu Deus Eu quebrei aqui Poxa vida Deixa eu pegar aqui Então Vamos deixar aqui assim, ó Do lado de cá Aí Aí eu faço um assim Vou fazer Ah, nem precisa Olha só, tá aqui Não precisa não Eu até ia gastar meus recursos fazendo Eu ia perder batatas Ai, ai Então aqui, ó E aí Continuando É só vocês ficarem ligados Ligadinhos Aqui na Craft Studios Pra saber sempre Quando tem vídeo novo Ativa a notificação Se inscreve no canal E me segue nas redes sociais Ali No Instagram No Twitter E tudo mais Pra saber sempre Quando rola alguma coisa Por aqui Beleza Então agora Vamos dar uma continuidade aqui Deixa eu pegar mais coisas aqui Eu ainda não sei O que eu vou plantar aqui Eu tô pensando em plantar cenoura, galera Eu tenho que ir atrás de cenoura Pra plantar ali, ó Plantar naquele campinho E aqui atrás Eu quero fazer um celeiro Quero fazer um celeiro Pra colocar umas vacas Pra fazer Também Colocar umas galinhas Eu acho que eu vou cobrir Essa parte aqui, ó Eu não vou deixar com água Porque água já tem um monte aqui, né Eu não vou deixar com água E aí Talvez um laguinho ali Só ali atrás Bonitinho E aqui assim Eu vou colocar um celeiro Bonitão Com vaca Cavalo Eu ia falar cachorro Mas cachorro não tem que ficar em celeiro, né É... Tudo que é bicho possível Eu vou deixar ali Pra eu ter Uma fazenda bem legal Atrás da minha casa Gigante A minha casa da praia Fazer uma fazenda bem maneira Vamos plantar aqui agora Os trigos Vamos acelerar aqui um pouquinho Vamos Pronto Plantadinho o trigo ali Agora esperando crescer o trigo A batata Deixa eu pegar a beterraba também Ah, meu Deus Achei que eu tinha destruído ali Vou pegar a beterraba aqui também Enquanto eu pego a beterraba Eu vou ver o comentário aí Que vocês mandaram no vídeo passado Eu selecionei um comentário aqui Que foi do João Guilherme Mota Ele falou que tem a mesma versão Ô, ô, João E todo mundo que tá aí acompanhando Se você tá jogando também No Minecraft 1.13.1 Agora, né Que atualizou É... Faz um print do seu mundo E me manda pra eu colocar Lá no comecinho da série Colocar no... No hashtag Print pro mão Então você faz E me manda Em qualquer lugar Pode ser lá no Twitter Pode ser no Instagram Pode ser no Facebook Porque eu vou colocar pra vocês aí O que vocês me mandarem E, meu Deus O João sumiu agora? Ah, não Tá aqui Eu vou colocar lá Pra vocês, beleza? Então me manda Ô, João Guilherme Manda aí o seu mundo Pra eu ver o que você tá construindo O que você tá fazendo aí Pra gente dividir as histórias E eu acho que eu coloquei O trigo ali no lugar errado Eu coloquei a mais aqui Se vocês concordam Com o João Guilherme Se a minha casa realmente é melhor Do que a do Jazz Ghost Não fui eu que falei Foi ele, tá, galera? Não quero polêmicas Não quero cutas Tá bom? Foi ele que falou isso aí E eu quero saber Se vocês acham realmente Que a minha casa tá mais bonita Que a dele Comenta aí Que no próximo vídeo No próximo episódio Eu vou ver os comentários De vocês Não esquece também De mandar dicas E sugestões Do que que eu posso fazer A mais nesse mundo O que que eu posso construir Por exemplo A Yagi falou pra eu construir Um farolzinho Eu vou fazer um farol aqui Mas aí Yagi Vai demorar um pouco Pra eu fazer esse farol Porque eu tenho que ir atrás de lã Eu tenho que ir atrás de lã E corante vermelho Na verdade corante vermelho Eu já tenho aqui Corante vermelho Então Eu tenho que ir atrás de lã E aí Pra eu poder fazer um Como é que chama? Um farol bem legal Com aqueles detalhezinhos Vermelhos e tal Vou fazer bem aqui assim Nessa parte aqui Fazer um farol Pra gente ver lá de longe Lá de longe Com a ajuda de vocês Lógico, né? E tals E essas coisas assim Que eu vou construindo Eu vou construindo em lives Eu vou fazer umas lives Lá na Stringcraft Que você pode me acompanhar Você pode também Ganhar moedas Lá na Stringcraft Pra me mandar presentes Ou pra também Trocar presentes e tal Com todo mundo E aí você acompanhando lá Você pode também participar De repente de alguma gravação Pode ter gravação de Murder Pode ter de Bad Wars E de repente você pode Acabar participando Então Me segue lá na Stringcraft O link tá aí na descrição Lá do meu canalzinho lá E tem também um código Pra você pegar Moedas de graça Pra você pegar Moedinhas de graça Beleza? Agora vamos lá pra dentro Vamos lá pra dentro Aqui Porque tá anoitecendo Esses dias eu deixei Eu fiquei parado ali fora E apareceu um Creeper E estourou Quase que ele destruiu Toda a frente da minha casa Ai ai Meu Deus do céu Então vamos lá Agora finalizando aqui Mandando salves Pra galera que comentou No vídeo passado É isso aí O vídeo passado Foi um episódio ao vivo Mas teve uma galera Que entrou depois E comentou Quando ficou gravado Por exemplo O Elder Montalvão Mandou aqui Eu entrou Eu entrei Por causa de um erro Ele é novo no canal E falou que entrou Por causa de um erro Do YouTube E que erro maravilhoso Seja bem vindo aí Elder É nóis A Fernanda Ferreira Pediu salve O Dair Félix também O Gabriel Que tem a conta lá Hélio Rezende também Comentou ali Pedindo salve Roseli Aparecida Kinsler Deixa eu ver quem mais A Maria Edu Nossa tem um monte de salves Dessa vez Se vocês pedirem Maria Eduarda Nunes Mec 172 Ele falou que não conseguiu Assistir o ao vivo Mas viu o gravado É o que importa Tá valendo Ele assistiu E comentou também Meu O que tem na minha mão aqui Ah Semente de beterraba Nossa Eu falei O que é isso Coisa mais esquisita E também Um salve Pra Pra Caleb Oliveira Pra ou pro Caleb Oliveira Eu acho que é o Caleb Oliveira E um super salve Pra first Do episódio passado Que foi a Mundo da Minecraft Gostei do nome Do seu canal Muito legal Então é isso Valeu galera Não esquece de comentar aí Fala o que vocês acharam Desse título polêmico E tudo mais Manda aí dicas E sugestões Comentem Deixe like Compartilhe com todo mundo E amanhã O episódio Da série Minecraft Fundo do Mar Sai a uma hora da tarde Certinho Voltando tudo ao normal Depois das mudanças Ainda hoje Às oito e meia da noite Tem vlog novo aqui no canal Eu mostrando um pouquinho Aqui das coisas No meu quarto E tudo mais Então fica ligado aqui Na Craft Studios É nóis Até mais Não esquece Me segue lá no Twitter No Instagram E no Facebook Falou Até mais Tchau Tchau